Ora, saludações Netwebáticas! Vocês sabem que Epic Games costuma fazer uma coisa que é tapar main events de jogos que possam fazer com que o Fortnite fique um pouco abaixo na lista dos canais, de stream, tipo Twitch, tipo Youtube e basicamente quando não lançam leaks, rumores ou pacotes ou torneios eles fazem uma coisa que é puxar pessoas antigas para terem o maior número de pessoas ativos no jogo. Portanto, o que é que está a acontecer? Se nós formos aqui a este layout, temos aqui reiniciar Liz, um amigo voltou. Portanto, traga os seus amigos elegíveis de volta para a ilha, jogue com eles e desbloqueie recompensas. Portanto, basicamente vamos ver o vídeo. Picareta Envelopamento Spray Glider Portanto, são estas coisinhas fichas. Temos um envelopamento, temos uma picareta, temos um glider e um spray. Podemos ter o seguinte para chamar ainda mais estes amigos e começar a cena. Basicamente, é isto que temos aqui. Temos um quadradinho com cora QR para vocês irem diretamente para o site do Fortnite. Portanto, é isto que vamos fazer. Vamos fazer. Basicamente, o que é que nós temos aqui? Portanto, temos aqui reinicializado um amigo. Convida, joga e ganha prémios. Para reinicializar. Portanto, isto vai durar 19 dias. Isto tem aqui uma samba mais, não é? Portanto, vamos aqui. O que você pode ganhar? Reinicialize um amigo. Você pode convidar até 3 amigos para ganhar recompensas grátis no jogo. Incluindo a asa delta tocha tóxica. O envelopamento de batimentos cardíacos. E a picareta cenourita de plasma. Que vem com dois estilos diferentes. E o spray reinicializar. Portanto, é isto que nós podemos ganhar. Como é que vamos fazer isto? Vamos selecionar um escuderão. Jogar partidas. Já pelo menos uma partida que os Estados Unidos vão confirmar a reinicialização deles. Continue jogando para ganhar mais pontos. E desbloquear recompensas com pontos. Quanto mais rápido você ganhar pontos. Mais rápido receberá as recompensas. Joga com vários amigos de uma só vez. Para ser mais eficiente. Portanto, reiniciar e jogar com um desses amigos. Se não aparece há mais 30 dias no jogo. Vai nos dar automaticamente 100 pontos. E 10 pontos por cada partida que contem. Não é? Com o membro do seu esquadrão. Exato. Portanto, temos que jogar com o pessoal. O que é que nós vamos fazer aqui? Ninguém para reinicializar. Também não tem problema. Portanto, nem todo mundo tem amigos que não jogam há 30 dias ou mais. Mas isso não significa que você vai ficar de fora. Basta convidar amigos da sua lista a jogar partidas e desbloquear recompensas. Mesmo que você não possa ganhar os 100 pontos de bônus da primeira partida. Pode fazer 10 pontos cada vez que jogar com eles. Observação. Então, se tiver amigos inlegíveis, você deverá jogar com eles para ganhar os pontos. Aí está. Portanto, aí está. Temos aqui também um FEC que dá para você escolher. Portanto, vamos aqui ao PANAL CONTROL. Vamos escolher amigos. Temos aqui muitos amigos. Várias páginas com amigos. Nós vamos convidar aqui vários. Nomeadamente três. Sei lá. Nem sei que pessoas eu hei de convidar. Tá vendo? Tchau. Tchau. Vamos ver aqui o wireless reiniciar, vamos copiar e tal, reiniciar. Vamos aqui os pontos de jogar, vitórias obtidas, pronto. Nós escolhemos aqui o nosso esquadrão, não é? Vamos aqui abaixo e vimos então que ao fazer tudo aquilo que eles ali indicam, vamos ganhar pontos. 100 pontos, ganhamos o spray, 200 pontos o envolpamento, 300 pontos a asa delta e a picareta épica por 400 pontos. É bastante, mas também é muito fácil. Temos 19 dias para fazer, portanto é muito fácil para fazer isto. Basicamente temos aqui mais informação. Isto é muito fácil pessoal, porque basicamente ganhamos 4 itens diferentes a jogar Fortnite, que é o que costumamos fazer, não é? Basicamente é só isto, portanto temos aí esta opção que a Epic Games ganha ao trazer mais jogadores para o jogo, não é? E nós ganhamos então itens, que fora não ser uma skin, são itens também por ririnhos, não é? E temos então aí este correço, estas recompensas, eu espero que se divirtam e convidem aquele vosso amigo que... Se há no Call of Duty, não há Pikes, ainda vou ao GTA, é Fortnite e diz isso, Fortnite morreu, não morreu. Aí está. Portanto, eles desta maneira estão a fazer que tu que não jogas há mais de 30 dias, sejas convidado por bastantes amigos teus para voltares então ao jogo. E olha que o jogo está excelente. Fortnite Primal, está então disponível para todas as plataformas que tu conheces, basicamente, fora os problemas que ele tem com a Apple e com os telemóveis, com o Vida Omega Drop, mas temos aí então aí um jogo bastante recheado de conteúdos, ainda consegues apanhar as seguintes da Páscoa se te despechares. Eu sou o Netpass, para que esteja tudo bem com vocês, fiquem bem, protejam-se a vocês e os vossos, e comentem aí nos comentários o que é que já conseguiram obter. Se não tiverem amigos, joguem com os vossos amigos do costume, mas terão que jogar mais partidas. Obrigado.